Vamos agora na categoria S1 e olha o carro que eu vou pegar, o Audi, eu vou tentar primeiro com o cupê, você vê que a aceleração ali a velocidade é 8, o outro é 7,9, controle 7,7, aceleração 9,7 e aqui é 9,6, a cada 10 e aqui tem um pouco mais de frenagem, mas o carro é mais pesado, então eu acredito que o RS3 portback corra mais do que o TTS cupê, mas vamos começar, começar essa briga aí com ele, acredito que eu vou conseguir controlar melhor o carro, primeiro você tem que correr e meio que pegar o ritmo e como fazer esse traçado com o carro para depois, não consigo diminuir tanto nessa curva, Não tem jeito, parece que não, mas ele pede primeiro, cara, Pelo tanto que eu estou, está vendo, dá para ver ali, que acelerar, a aceleração do carro é mais lenta, é igual agora que eu saí de segunda, está vendo, Essa dá para fazer segunda, mas as outras não, e aqui é onde que eu bati, né, Aqui era segunda, droga, Precisei dar um pause aqui, mas vamos continuar, Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tem umas curvas ali que pode ser que para um tempo ainda melhor, Usando freio de mão, a gente consiga pegar a curva um pouquinho mais rápido, Mimosco ali na troca para a cesta, É, Acho que foi um tempo bom, né, Vamos treinar bem, 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 Agora vamos fazer esse duelo entre o Aldi, o Coupé, o TTS, contra o RS3, tá, Vamos lá ver se eu consigo fazer um tempo melhor com o RS3, Vamos ver a pegada aqui para ver se é mais fácil pilotar com ele, Todos os dois estão com praticamente o mesmo tipo de setup, Para que eles cheguem nos 800, Mas não vou falar que é o melhor setup do carro, claro que não, Fora isso não tem nenhum tipo de, 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 é, Não é que tonagem, né, De aprimoramento no carro, Em questão de, Cambagem de pneu, É, Reduzida de marcha, Nenhum tipo de regulagem, Fora, Simplesmente, O, Chunning das peças, né, Hum, A tonagem, hum, Nossa, Nossa, Se esse Ghost aqui está na minha frente, Provavelmente é o Ghost do cara que estava com um milésimo segundo, Na minha frente com o Coupé, Olha ele ali, Podia ter ferrado bem mais em cima, tá, Tá vendo, É porque o jogo me mostra ali um tempo de frenagem, que na verdade não é o correto, pro meu carro né, Eu não faço ideia de como eles calculam isso, Eu não faço ideia de como eles calculam isso, Aí eu fiz bem errado essa curva, Dá pra ver né, E agora eu tô tentando, Recompensar, Na arrancada eu tô ganhando um corte hein, Parece que é um corte Spider, Ou não, Ou não, Uou, Consegui fazer com um segundo a menos, No TTS, Então, O duelo, Entre o TTS, E o RS3, Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, Aquele like maroto, Estoura o like aí, E a gente se vê no próximo, Até mais. TTS, 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 TTS,